A Páscoa a gente teve um volume bem alto de atendimento, na casa de 850 atendimentos no período total, tendo como campeão as quedas, sendo essas quedas da própria altura, enfim, esse é o nosso campeão. E também nosso grande vilão, vamos dizer assim, são os acidentes de moto, que continuam altos e a gente vem notando um crescimento exponencial desses acidentes de moto, principalmente agora, depois do abrandamento da pandemia, com a volta da vida normal. Percebe-se muito imprudente nesses acidentes de moto, Dr. Caio? A gente vê uma grande combinação de ingesta de bebida alcoólica e acidente de moto. A gente vê vários pacientes que chegam com o conteúdo de embeiraguez no hospital e isso é um perigo para a vida, porque acidentes de moto, eles geralmente são mais complicados pelo meio e pela cinemática do trauma. Qual foi o dia de maior movimentação aqui no trauma de feriadão? No domingo, o último dia do feriado, sempre é um dia mais complicado, é o dia que o pessoal acaba terminando de extrapolar. A gente teve o maior número de casos de acidentes e de entradas no hospital no domingo. A gente teve o maior número de casos de acidentes e de entradas no hospital no domingo. Obrigado.